A minha luz, a minha salvação e a Ti me venderei Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos, eu nada temerei Oh, Tu és santo, ó Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está E um dia voltará do céu pra nos forçar Pra sempre reinará, aleluia E um dia voltará do céu pra nos forçar A minha salvação e a Ti me venderei Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos, eu nada temerei Aleluia! Aleluia! Tu és santo, ó Senhor A minha salvação e a Ti me venderei Eu nada temerei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está E um dia voltará do céu pra nos forçar E um dia voltará do céu pra nos forçar O céu pra nos forçar Pra sempre reinará, aleluia Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus